Ó, vamos chamar ao vivo aí a repórter Sayuri Sato. É, Marcelo? É, Marcelo? É ao vivo, é? É o Marcelo quem manda. Bota Sayuri, vai! Sayuri Sato! Pois não, Sayuri. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, estamos aqui de volta. Boa tarde. Estamos aqui de volta do Centro de Convenções de Teresina, onde acabou agora, alguns segundos, a fala do presidente Lula, que, portanto, encerrou a caravana federativa realizada aqui no Piauí. E nos seus últimos momentos ali de fala, o presidente Lula confirmou que o governo federal deve investir e garantir que saia do papel o projeto intermodal que coloca ali o Rio Parnaíba como uma hidrovia ligando até o porto Piauí, ligando aí, então, o Piauí de norte a sul, através do Rio Parnaíba. Então, foi um compromisso. Ele foi muito aplaudido. O próprio governador Rafael Fontelli já esperava que ele falasse publicamente a respeito desse apoio ao projeto intermodal. Então, de acordo com o presidente Lula, o governo federal vai investir e trabalhar com todas as sessões e ações para que o projeto intermodal de transporte hidroviário até o porto Piauí realmente saia do papel. Um dos bastidores que eu colhi aqui, Beto Rego, é que o governador Rafael Fontelli voou junto com o presidente Lula do Ceará, de Fortaleza, onde o presidente Lula e sua comitiva cumpriam uma agenda até Teresina. E veio justamente apresentando ali, conversando com o presidente Lula a respeito desse projeto intermodal. Então, como vimos, essa conversa deu certo. Daqui, o presidente Lula rapidamente já saiu junto com a comitiva. Ele parte agora para a cidade de São Luís, onde cumpre a agenda durante a tarde de hoje e encerra essa visita que ele fez ao Nordeste, que começou ali pelo estado do Ceará, Ceará, Piauí e Maranhão. Toda a cobertura dessa visita do presidente Lula e das ações do que foi deixado aqui no estado do Piauí, você acompanha daqui a pouquinho do Bancada Piauí. Beto Rego. Ok, Sayuri. A gente aguarda você, viu, Sayuri. Muito obrigado. Obrigado.